Então... Tá bom, então ele vai ser um ator. Pronto, gostou? Um ator não precisa ser viado. É. A maioria é, mas não precisa ser, sem dúvida. Não precisa ser todos. Logo eu penso em novela. Ah, tá. Nossa, como eu não abro o olho, sem óculos, direto. Só sei o que é tudo, não é? Não, eu pego fora, mas é nem para a porta, é nem para a ginástica. É, já fui. Chegou tudo. Chegou ali. Que coisa linda da tia. Não, 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 não. Deixa eu tomar. Estou tomando um remédio. Eu te diria que é 2004 lá. Aquele remédio que eu tomava de manhã, 2, 6 horas, na hora da pressão e disse... E depois, mas eu disse, que é como ele estoura, antes de inchar. Antes não, começou a inchar. Ah, inchar. E você começou a dividir? E a mãe falou, ah, você acha que você vai tomar o Inglacom. Entendeu? Acho que amanhã você vai tomar água. É. Do ar. Eles acham que eu senti tanto. A gente esquece. Eu vou lá, tá bom. A prova do consumismo de vocês. Tchau, Tchau. Peço de uma, outra lá, né? Maior aí. A gente assim? Tem assim. Você acha pequena? Tá bom. Certo. Cadê? Xixis. Largem. Não é, tem X, XX e Xixis. É, tem Xixis e Xixis. Eu, como eu guardava a prova, mas eu... É barata, esse é o problema dela. Não é barata, é linda. Se costasse 30 dólares, você não ia preocupar com a galinha da galinha. A gente não ia preocupar com a galinha da galinha. A galinha, não é? A galinha de galinha. O que é isso? 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 Vamos. Deixa ver o saquinho aqui, vai. Abre. O cara comprou a... Você que gosta de tudo, está aqui dentro. Está comprando uma bermuda para o exército, mas não vai gostar. As bolas altas são 7 bolas. E assim... A u é para a Vanessa. É, essa é da Vanessa. A Vanessa é para ver agora. É isso? As 15 peças da Vanessa é preta hoje. Bonita. E ó... Essa cor eu tenho. Ah, você tem uma dessa. Irmã dessa. Dá baba, dá baba. É normal. Ó, Jesus. O Bruno é pior de café ali. É normal. Boa, boa, boa. Não procura mais. Você não procura ainda? Não, ainda não. Estou procurando. É... Também tudo 4 dólares tinha que comprar. Não dava para não comprar nada. 12 dólares seu gasto. Não é? 12 dólares. Música Obrigado. Obrigado. Claudinho. O que é que você aperta aqui não, molequinha? Ah, tá tão bom esse sol! Olha o carrinho que eu esvaziei. Então põe um hambúrguer também, né? Você quer alguma coisa? Onde você vai no hambúrguer? Não, 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 não. Não, não, não. Não tem jeito nenhum o bicho de casal, esse aqui. Esse tá. Não, não tá justo pra casal, mas você não faz isso. Só. É... Não faz. Não faz. Não faz. Tá justo? Tá, é isso que dá. É, comi. Gostoso. Eu te empresto em dólar e você me devolve em dólar. Dá para joking... É... É... Dá pra ficar? É... Eu teりad eu te? Ah, não sei por que? Não tem por séordinate. É seria, é... É uma mulher pequena.